Olá amigos, bem-vindos ao MaviTorz canal. Agora eu vou cantar. Aqui até a minha voz fica melhor? Fica, fica. Vai ser muito caro. Tem plantaia lá em cima, tem barras? Daisy, Daisy, mais um ensaio, anda lá. Aqui até a minha voz fica melhor. Tem o acústico. Eu acho que o problema era do piano. Tem que aquecer quase um pouquinho. Sempre a voz para tudo o que fomos vendo nos últimos dias. Meus amores, muito, muito felizes por você. Continuem e caminhar lado a lado. Porque eu vou ser feliz para sempre. Sao sim do vida. O final feliz. Um dos outros. Brunado Parabans. Isto é preciso saber o que você quer na vida. Melhor lendo Bruna Gomes. Não sei o que foi mais bonito. A dancina. Mas nem os sorrisos. Outro. E lá com é o casaco deles. Eles maravilhas. Dem carnau Brunado. E ele souberiam de tudo o dia Van escolheram Se todos os dias Disseram Esmovselaram Disseram E disse E Te amo manchu E Obrigada por assistir em Sreeva Mavi Thoughts.